Olá, eu sou Melissa Norange e desejo a todo mundo que está me assistindo um Feliz Natal! Pega no meu... Então, estamos em 2020, esse ano nem um pouco espiritualizado para o Natal, né? O espírito natalístico aqui em casa não bateu, a gente está bem desagradado, dia 25 de dezembro sairá este vídeo, que é normalmente a data que as pessoas da minha família comemoram o Natal. Não tenho ideia de como vai ser a minha circunstância quando este vídeo sair, provavelmente eu estarei bêbada e com uma pança desse tamanho, comendo tudo que há de bom. Mas, enfim, se você, minha irmã, minha filha, minha querida amiga, que acompanha este canal, está precisando de ajuda para, nesse dia, superar a ausência do espírito nataliano que morreu de Covid, eu tenho algumas sugestões. Este é um vídeo com filmes e temas natalinos para você entrar no clima, entendeu? É meio que isso. Sendo bastante nerd e aproveitando que, nesse momento do capitalismo, a gente está muito mal, tudo é muito triste, mas existem boas histórias para serem contadas. E filme de Natal é um negócio que acontece bastante, né? A Netflix mesmo todo ano lança um, a galera gosta, o pessoal chora e tal. Desses filmes de Natal, essas comédias românticas, eu gosto muito, eu não vou dizer que não. Eu vou assumindo esse momento, que eu adoro simplesmente amor. Que, mais ou menos, inaugurou um tipo de filme de Natal. Que é um filme de Natal com várias historiezinhas que se conectam ou não muito bem. Aí você vai acompanhando várias aquelas esquetas, eles colocam um monte de ator que estava na geladeira, meia dúzia de gente famosa, um monte de gente que nem eu nunca ouviu falar. Tem umas histórias muito bonitas. É sobre o amor e o Natal em várias formas, maneiras diferentes. Você tem amor fraterno, você tem o primeiro-ministro querendo comer empregada, só que de forma respeitosa, aprende Bill Clinton. Você tem gente que casa, você tem talarico, você tem tudo. Você tem escritor, você tem o Colin Firth, você tem o Alan Rickman, é um negócio em inglês. O maior de gente que participou de Harry Potter, vai lá, lá, lá. Ou de Harry Potter ou de Doctor Who, que basicamente é o que sustenta a cinematografia do Reino Unido. Se você trabalha no Reino Unido, nunca fez nada de Harry Potter, nem nada de Doctor Who, você está aí trabalhando errado. Enfim, então, se você gosta daquela coisa bem água com açúcar, você fica feliz, levemente emocionada, para você, minha filha, que acredita no amor ao contrário de mim, simplesmente amor para ti. Agora, se você é uma pessoa que não gosta do Natal, mas você está tentando se convencer de que esse momento é para você. Deu tudo errado nesse ano, você está triste, está foda, está complicado. Você pensou, não, esse ano eu preciso do espírito natalino, que só ele vai me salvar. Para você, meu amor, assista o Grinch. Mas não assista o filme com o Jim Carrey. Não que seja ruim, o Jim Carrey é um cara legal. Mas assista a animação, lá de 1900 e sei lá quanto. E eu acho muito fofo o jeito com que ele trabalha as coisas. Ele conta histórias infantis, sendo idiotas infantilizadas de forma imbecil. E ele vai trabalhar tudo aquilo que a gente já sabe, a redenção de personagens carlos curdos, ele vai trabalhar o afeto, transforma as pessoas. E talvez, nesse momento que a gente está aí fragilizado emocionalmente, isso é o que a gente precisa ver para tentar acreditar no mundo melhor. Provavelmente, no dia 1º de janeiro, a gente já vai ter perdido isso. Mas, veja bem, são 6 dias de felicidade. Eu não sei nem se eu tive isso durante todo o ano de 2020. Então, vai que esse filme aí faz o fimzinho de ano ficar mais animado, mais feliz, mais esperançoso. A seguir, com o meu filme de natal preferido. Se você ainda não assistiu Tokyo Godfathers, você precisa assistir Tokyo Godfathers. Eu vou explicar mais ou menos o que é Tokyo Godfathers. É uma animação japonesa de longa-metragem, certo? É um anime japonês. Você que é otaku ainda é nosso estilo, está faltando você aprender a procurar coisas diferentes. Naruto e Boku no Hero Academia. Mas, enfim, vamos lá. Tokyo Godfathers são três pessoas em situação de rua que localizam um bebê e tentam devolver ele na noite de Natal. Tudo para dar o quê? Muito certo e você chorar. É um filme muito bonito e tem representatividade, porque uma das pessoas é uma pessoa trans, não é? Tem uma pessoa trans sendo respeitada enquanto seu gênero durante a maior parte do filme. Isso é bem interessante. Esse filme não é recente, então é desde antes da discussão sobre direitos, trans e representatividade. Vir muito à tona, né? A gente tem batido muito nessa tecla nos últimos anos. Esse filme já é anterior a isso. E para a gente pensar no seguinte, em animador japonês tratando de assuntos de gênero e sexualidade de forma respeitosa, a gente vai ver sempre, talvez seja o que você esteja precisando. É uma história muito bonita, muito, muito bonita. O Natal não é um grande tema, ele é um plano de fundo da situação, mas é isso, né? Aquela coisa do momento do Natal, que está todo mundo negro se abraçando, aquele negócio do amor, ele transforma as pessoas, ele está aí transformando a vida desses três moradores. E situação de rua que encontram o bebê e vão devolver, você vai assistir, sim! Se você não assistiu, vai assistir, vai ficar feliz, vai ficar animado, você vai até querer dar presente para aquele seu primo, entendeu? Que chupou sua rola quando vocês eram pequenos e agora volta 17. Meu irmão que está aqui do lado, participando desta gravação, acabou me dizer o quê? Tem um livro que ele acha fofo. Ele não lê porra nenhuma, então eu vou ter que o quê? Acreditar na palavra dele, se ele achou fofo. Ele não tem nem coração nem ler. Ele leu e achou fofo, você vai ler e achou fofo também, que é um milagre de Natal. Questão do quê? Luta de classes, você tem uma rua com duas crianças, uma na parte rica da rua, outra na parte pobre, e Papai Noel troca os presentes. Então você tem a questão de Natal, uma questão de luta de classes, de responsabilidade comunista, entendeu? E Papai Noel, esse porco chauvinista, nem para ter um presente igual para as duas crianças. Não, 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 ele tem um presente diferenciado. As pessoas não dão para acreditar em Papai Noel, gente, é muito difícil essa coisa. Mas fica aí para você ler, se você tiver aí precisar, não quero mais ver coisas, quero ler livros, quero botar coisas na minha estante. Talvez seja o momento de você ler este livro ou presentear uma criança da sua família. Porque se você tiver uma criança da sua família, apresentei ela com um livro. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Porque eu sou professora de português de literatura, é muito complicado a gente poder dar aula para crianças que não tiveram incentivo à leitura em suas famílias. Então Natal, ano novo, aniversário. Compre livro para as suas crianças. Não precisa ser seu filho, pode ser seu sobrinho, seu apelhado, seu vizinho. Ajude, salve a professoria. Obrigado. E para finalizar, eu queria falar só rapidamente de um livro e filme, dependendo do que você quiser ver, que é As Crônicas de Nárnia, o Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira. Não sei se nesta ordem, mas não importa, vocês entenderam, vocês sabem do que eu estou falando. Porque o que é As Crônicas de Nárnia? O C.S. Lewis escreveu para as suas sobrinhas, eu acho, sei lá quem, as crianças que ele tinha na vida dele, que nem eu tentando fazer as crianças lerem, queria fazer as crianças catequizar. Aí estava meio complicado, porque a Bíblia estava um pouco pesada, ele resolveu botar bichinhos falantes, funciona bastante. Não funcionou para o nerd padrão descobrir que as coisas não são bem assim. Mas enfim, aí ele escreveu essa história aqui, na verdade é uma história de Páscoa, porque ele é o maior ressuscitante da cor de Páscoa, mas é o mesmo Jesus, então dá para a gente trabalhar. O que importa é que em determinado momento passe o Papai Noel, São Nicolau, isso é muito divertido. Que ele passe e presenteia as crianças o quê? Com armas para elas fazerem a revolução e derrubarem uma déspota. Eu acho que é tudo que eu estou precisando no meu Natal, que as pessoas que passem o Papai Noel, que distribua armas e ferramentas para a gente derrubar um governo déspota. É o Papai Noel que eu quero para mim. O que eu quero para o Brasil é um Papai Noel que entregue ferramentas de revolução em massa nas casas de cada brasileiro nesta manhã. Esse vídeo saiu à noite, achou que já esteja o quê? A revolução em andamento. Mas aí é isso, se você quiser dar uma relembrada ou começar a ler as Crônicas de Nárnia, fica a minha dica. Eu gosto bastante, por mais que seja a Bíblia, a Bíblia é uma história ótima, tem histórias muito bacanas, e ela é adaptada de forma muito legal, tá? Nas Crônicas de Nárnia, e tem o Papai Noel. Tem o Papai Noel do bem, o Papai Noel que não serve ao capital, o Papai Noel que serve à revolução, à anarquia, à queda de falsos reis e rainhas. Eu gosto muito desse Papai Noel, eu gosto bastante dele. Era só isso que eu queria dizer, eu gravei esse vídeo que não está nem no plano, só para a gente ter uma coisa para falar de Natal, para eu poder dividir esse momento bonito com vocês, que me acompanharam nesse ano de merda, não é para a gente trocar umas ideias, eu desejar tudo de bonito, que na sua ceia tenha bastante comida, bastante bebida e um bom engolve no final, tá bom? Era só isso que eu queria dizer, eu vou sair por ali, curta bastante sua noite, abraça a paz da família que não vota no Bolsonaro, e até a próxima. Um beijo. Eu não sei nem mais o que eu estou fazendo, minha vida, estou muito casada. Como é que vai ser o Natal em família? Nesse ano eu não sei. Mas em caso você esteja sendo obrigado ou obrigada por algum parente a conviver com gente desagradável em meio da pandemia, faça como eu. Tussa não fascista.